O que eu gostava era de paródia, que lembra-me do tempo, só gostava de um bailo e não faltava lá. O meu nome é Diamantino António Vieira Catarino, 94 anos feitos no dia 8 de Abril, é a vida que é boa. É quando a gente pode trabalhar e trabalha todos os dias, que era o que eu gostava mais, era o tempo melhor que eu tive na minha vida. Era quando trabalhava, como eu levantava de manhã, ia fazer-me a seminter, não havia de ser, tinha uma trattoreta, ainda a tenho, acho eu. E depois chegava perto do meio-dia a casa, almoçava e soltava as cabras de ir para a serra, para estar as cabras. Soltava-as a hora que eu queria, tapava-as a hora que eu queria e era assim, era assim. Cheguei até perto de 50, de uma vez, durante o tempo todo tive mais de 50, mas ia-as criando, ia-as vendendo, quando me estavam a estrovar, e era assim, era assim a vida. Comecei a guardar gás, tinha para aí 7 ou 8 anos, guardá-las não, acompanhá-las. E depois comecei, comecei a minha mocidade, por conta, aí por conta de um patrão, que também já foi, que um tempo ia guardar umas ovelhas, outro tempo ia fazer uma volta com os bois, outra vez era com a mula, e sim, passei o tempo, e deu-lhe a obrigação, Deus ou não sei quem eu lá tenha em descanso, me ajudou na vida, porque eu tinha 5 irmãos, e o meu pai não o tinha, já tinha morrido, e esse patrão, houve aí uma época qualquer que havia dificuldades para o Japão, e ele, para as pessoas que lá andavam a trabalhar por conta dele, ele arranjava pão todas as semanas, grão, para fazer farinha, enfim, enfim, a minha mãe peneirava a farinha e cozia o pão, e a gente comia, e era assim que se passava a vida. Mas era preciso um homem trabalhar 5 dias para comprar um alquete de farinha, e não era não haver as coisas, não as deixavam vender. Era, era no tempo de, não sei se da guerra, quer dizer, era preciso, era racionado. O que era no dia 15 de janeiro é que eu a comecei a namorar, e depois namorávamos-se há quase 2 anos, depois casávamos-se, criámos filhos, educámos-nos conforme a gente podia, sabia, mas ela ajudou-me muito na vida, não a punha de lado de maneira nenhuma. Já, e agora, já me deixou sozinho há uns 4 ou 5 anos. Um homem sem mulher vive mal. Então se me dá que se acreditem em mim, eu digo isto a meu respeito, não digo a respeito de ninguém, mas um homem sem mulher é um trapo, faz-te conta que é um trapo. O que eu gostava era de paródia, que era, lembra do tempo, só gosto de um bailo, eu não faltava lá. Nunca fui um grande mestre, por isso. Dançava, mas não era, não era grande mestre. Mas eu surgia a dançar, sei quais são os que sabem dançar. À distância, vejo quais são os que sabem dançar. Há pessoas que sabem mesmo dançar, acompanham a música, dançam o toque de música. Até me lembro de uma vez, trabalhei com a onda de um patrão, trabalhei lá uns poucos anos, e depois ele vendeu uns bois. E no outro dia fui levar os bois ao cabeçudo, ou fui levá-los ao dono. E depois ele lá deu-me aquela que eu quis, a guardante. E não foi muita, mas quando vinha a chegar à chaldia, comecei a sentir que era a que vinha a querer empurrar. Uma alha sacana. Mas, pois, queres-me andar em mim. Mas, se calhar vou ter problemas, se calhar chega, chega a casa do patrão, depois ele chateia-se comigo. Mas não, com a viagem, nos morríamos. O barqueiro seguiu logo em linha reta, dizendo o deus amigo até mais ver, quem não sabe nadar é um pateta, tem braços é eu mesmo que os não terem. Quem não sabe nadar é um pateta, tem braços é eu mesmo que os não terem. Pois, pensava que só os olhos é o que serviam, mas também era preciso os braços. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.